Jornal do Comércio, o jornal de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Então, Oscar, o que esse prêmio representa para os 80 anos da vinícola? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Jornal do Comércio por essa distinção, porque nós estamos numa fase de crescimento, de investimento, de melhorias, lançamento de produtos, e sem dúvida esse reconhecimento do Jornal do Comércio nos estimula a continuar investindo e continuar acreditando. Com certeza é um estímulo muito grande. Um desses investimentos é na área de sucos de uva, né? Como é que está esse processo? Isso, nós inauguramos agora no começo do ano uma nova planta, especificamente para suco de uva, que é um segmento que está crescendo bastante no Brasil, principalmente. Por sermos uma cooperativa e termos a matéria-prima que é do associado, então a matéria-prima para a elaboração de sucos nós temos uma quantidade grande. Então esse investimento é exatamente para isso, para nós ampliar a produção de sucos, e que é um produto que está crescendo bastante hoje no país. E o que a aquisição da marca Granja União representa para a estratégia da empresa? A marca Granja União é uma marca já consolidada, conhecida, é uma das primeiras marcas de vinho das vinícolas brasileiras. Sem dúvida vai aumentar a nossa participação no mercado de vinhos finos, que é um segmento que está bastante concurrido com o vinho importado, mas a intenção é exatamente essa, manter a qualidade da marca, do produto, e aumentar a nossa participação no mercado de vinhos finos. Muito bem, é isso, então obrigado. Obrigado. Obrigado.